Estou grávida e meu cunhado disse para minha sogra que a criança é a reencarnação de um dos filhos dela, que morreu há mais de 30 anos de overdose. Não estou sabendo lidar com isso, porque minha sogra está interferindo em tudo na gravidez devido a essa questão. Ela queria que se ajudasse a lidar com a situação, porque ela não quer atrapalhar, ela não quer atrapalhar, passar nada de ruim para o bebê. E isso está deixando a paz dela. Bom, para desarticular isso, o canal ideal é o cunhado. Porque se foi ele que gerou essa ideia, essa expectativa na mãe dele, é ele que vai ter que desmontar. Então, ela vai ter que conversar com ele, dizer, conversa com minha sogra e fala para ela da possibilidade disso também não ser, que isso é uma hipótese, porque ninguém pode asseverar isso de maneira absoluta. Isso indica para ela que é uma hipótese, que isso não é necessariamente o que você pensa, pode não ser para desmontar um pouco as expectativas dela. Se por algum motivo isso não for possível, porque ele não concorda, porque ele é arredio, não vai fazer, e a situação perdura e você vai ter que enfrentar isso por mais tempo, você vai precisar dizer para eles que a reencarnação é para fazer uma nova história. Porque se for para repetir a mesma história, não precisava reencarnar. Então, precisa ir trabalhando a cabeça dele, pode ser que seja a reencarnação, mas é uma nova história. Aí você que vai ter que assumir o papel e dizer, pode ser que seja, pode ser que não. O ideal é que você não tivesse que entrar nessa rota de colisão com sogra e cunhado, que ele fizesse isso. Mas se ele não fizer, você vai ter que fazer, ou o seu marido vai ter que fazer e dizer, gente, isso é uma possibilidade. Se vocês fizerem isso, vocês não só criam uma falsa expectativa, como pode atrapalhar o bebê. Porque, veja, o raciocínio tem que ser assim. Se ele teve uma história e não saiu bem na história, nós não podemos trazer o passado para ele. Porque se você criar uma pessoa dizendo, olha, você na última encarnação, você morreu de overdose, você já cria na cabeça da pessoa uma certa tendência a saber o que foi que aconteceu. E aí, em vez de você estar vivendo o presente, vai ver o passado. É por isso que a gente esquece, que é para não saber, senão a gente não faz o avanço. Se você sabe da história de alguém, não fique acentuando o tempo todo as informações do ontem e do hoje, porque senão a pessoa não vai ter condição de progredir. Ela vai querer viver de novo a história que ela viveu no ontem, se for verdade. Que, às vezes, nem é. A gente tem uma intuição falsa e fica falando o que não é verdadeiro, apontando que a pessoa é a reencarnação de quem, na verdade, ela não é. Bom, então, resumidamente, para você, ponto número um, procure seu cunhado para ele desmontar. Não deu? Veja se seu marido desmonta isso. Se ele não desmontar, aí você vai ter que fazer, mas tem que ser com muito carinho. dizendo que a gente não pode ter certeza sobre essas coisas. E se for, o futuro tem que ser novo. Porque se ficar remoendo essa história agora, nós vamos repetir a história dele. E ele não veio para repetir a mesma história. Sei que ela está interferindo, sei que sua sogra está interferindo, mas faça com que ela perceba que se ela trouxer o ontem para o hoje, se ele for, ele pode fazer o mesmo caminho novamente. Então, é preciso dar a ele uma nova história. Então, gente, vamos esquecer isso do passado. Saibamos nós em nós, mas não passemos isso para a criança, para que ela possa fazer uma nova história. Se fosse para nascer sabendo, a gente não esquecia. A gente esquece para fazer uma nova história.